Sabe aquela casa branca Quando morarmos juntos, a gente se beija no meio da briga No final a gente ri de tudo É só olhar pra mim e me dizer sim, sim, sim Vem me encontrar pra gente prometer amor Te espera em cima do altar, na frente de quem duvidou Da gente eu vou te amar, na alegria e na tristeza E você pode ter certeza, que ninguém vai separar a gente Da gente Sabe aquela casa branca No final da rua, se você quiser Ela pode ser só minha e sua Se nem tudo for perfeito Quando morarmos juntos, a gente se beija no meio da briga E no final a gente ri de tudo É só olhar pra mim e me dizer sim, sim, sim E vem me encontrar pra gente prometer amor Te espera em cima do altar, na frente de quem duvidou E a gente A gente E você pode ter certeza, que ninguém vai separar a gente E a gente E a gente A gente Sabe aquela casa branca No final da rua Se você quiser Ela pode ser só minha e sua E a gente